Eu estou de volta para a gravação de mais um super evento ao vivo que eu adoro. É o seguinte, se você que está me assistindo hoje é uma pessoa na qual ninguém acredita, se você é uma pessoa que já reprovou várias vezes, se você é uma pessoa que nem você mesmo está acreditando que pode passar em concurso, pode ter certeza, você está no lugar certo. Você quer passar no concurso de cartório, concurso que eu passei 14 vezes em 14 estados da prova objetiva? Você quer passar na UAB? Você quer passar no concurso de delegado, defensor, promotor, procurador? Você quer passar no concurso de juiz? Você quer passar nas carreiras policiais, nos tribunais, nas carreiras administrativas? Você está no lugar certo. Hoje, inclusive, eu vou falar aqui, eu vou entregar para vocês os 5 passos de ouro para você passar em qualquer concurso. Na verdade, eu vou te falar sobre os 5 passos de ouro que eu utilizei para passar 17 vezes em prova objetiva. Mas, Paulo, você já passou 17 vezes em prova objetiva? Já! Só que a boa notícia, para você não ficar assustado, é que eu também já reprovei várias vezes, como alguns de vocês. Só que, depois de um tempo, eu encontrei uma estratégia. Eu encontrei um método que eu utilizo até hoje para passar em diversos concursos. É o seguinte, avisa para a galera que nós já estamos ao vivo, porque tem gente que está um pouquinho atrasada por conta da internet. Gente, eu já vou avisando que esse vídeo não vai ficar disponível, tá? Então, é o seguinte. Ó, é conteúdo de ouro para vocês, só que vocês vão ter que pagar o preço, que é tirar uma hora do seu dia para assistir. Sabe por quê? Eu já aprendi, depois de passar diversas vezes em concurso, depois de me tornar tabelião, que se a pessoa quer algo de valor, essa pessoa precisa pagar o preço. E se você não está disposto a pagar o preço, de assistir esse vídeo ao vivo, tendo que abrir mão de determinadas coisas, eu não tenho compromisso com você que está nessa situação. Lógico que eu não estou falando especificamente da colega que perguntou. Ó, pega papel e pega caneta. Pega papel e pega caneta. Pega papel e pega caneta, porque você vai ter que anotar bastante coisa, porque eu vou mandar conteúdo nos seus peitos. Pode ter certeza que você vai sair daqui diferente. Ó, para quem não conhece, meu nome é Paulo Machado. Ó, meu nome é Paulo Machado. E tem um detalhe. Eu reprovei a sexta série. Eu precisei da ajuda de dois supletivos para terminar o segundo grau. Eu mudei de faculdade três vezes, porque eu não tinha dinheiro para pagar, então eu ficava mudando de faculdade. Mas esse mesmo cara que reprovou a sexta série, que precisou da ajuda de dois supletivos, esse mesmo cara que mudou de faculdade três vezes porque não tinha dinheiro para pagar, esse cara passou 17 vezes em prova objetiva. 14 vezes em 14 estados na prova objetiva do concurso mais desafiador e de maior resultado financeiro do Brasil. Ei, às vezes o seu super-herói tem a mesma fragilidade de você e você não sabe. Por isso que eu gosto, por isso que eu gosto de compartilhar. Por isso que eu gosto de compartilhar. Por isso que eu gosto de mostrar aqui o fato da sua família não aprovar o que você faz, o fato das pessoas não acreditarem em você não vai impedir você de passar no concurso dos seus sonhos. Eu era o cara que não terminava. Hoje eu sou conhecido no Brasil também como o cara do hábito. O cara que termina, o cara que vai até o final. Então, meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está no lugar certo para fazer a sua vida literalmente virar. Ó, agora é o seguinte. Eu quero conhecer um pouco vocês. Então é o seguinte. Mete a mão no botão do curtir. Aqui tem uma mãozinha assim, ó. Mete a mão no botão do curtir. Isso é muito importante para você, como forma de você patrocinar esse vídeo. E é o seguinte. Eu quero que você fale para mim em qual concurso você quer passar. Escreve aqui para mim. Vai, mete a mão no botão do curtir e escreve aqui em qual concurso você quer passar. Seguinte. Seguinte. Em qual concurso você quer passar? Comenta comigo aqui. Eu quero conhecer vocês e vou começar a ensinar os cinco passos. Seguinte. Tenho certeza que você já pegou um papelzinho aí. Deixa eu virar um pouquinho. Tenho certeza que você já pegou um papelzinho aí para você anotar. Afinal de contas, para você passar em concurso, você tem que anotar para caramba. Primeiro grande passo para você passar no concurso dos seus sonhos. Primeiro grande passo. Primeiro passo de ouro. Primeiro passo de ouro. E eu posso te garantir. Esse foi o primeiro passo que eu dei para literalmente passar 17 vezes em prova objetiva. E certamente, alguns de vocês devem estar esperando nesse momento como primeiro passo uma coisa tipo memorização, uma coisa tipo mapas mentais, uma coisa tipo técnicas de retenção máxima de conteúdo. Mas, acredite, essa não é a primeira chave de ouro. Esse não é o primeiro passo de ouro. Eu gosto de memorização e vou ensinar para vocês durante essa semana. Por exemplo, eu gosto de brincar com o preâmbulo da Constituição Federal, que diz assim, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a segurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução passiva das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Pronto. Esse é o preâmbulo da Constituição Federal e na ação direta de inconstitucionalidade, número 27 e meia do dia 15 de 8 de 2002, com a relatoria do Celso de Mello, o Supremo diz que o preâmbulo da Constituição Federal, ele não tem força impositiva, não tem força cogente, e sim manifesta-se como uma declaração de intenções. Então assim, eu vou ensinar durante a semana, gratuitamente, você inclusive memorizar, como eu memorizei, o preâmbulo da Constituição Federal. Mas cara, definitivamente, esse não é o primeiro passo de ouro. Primeiro passo de ouro que cada um de vocês vai anotar, pega a visão aí, é... Por quê? Por quê? Anota aí, inclusive escreva aqui, por quê? O primeiro e grande passo para você passar em qualquer concurso é o porquê, é o motivo. Por quê que você quer passar? Cara, vou te falar uma coisa. Sério. Por quê que você quer passar? A minha história com aprovação começa no dia em que eu levei o meu filho, que hoje tem 19 anos, acredite, eu tenho 38 anos e tenho um filho de 19. A minha história de superação, a minha história para buscar mudar a minha vida, começou num dia que eu levei meu filho com cerca de 2 anos num hospital em Brasília, capital, para ser atendido. E eu vou te falar uma coisa, naquele dia eu fiquei 6 horas esperando meu filho ser atendido. Ele estava com uma crise de bronquite asmática. depois o pessoal veio e me disse que não tinha como atender meu filho e que além disso não tinha médico sequer para fazer uma receita para o meu filho. Cara, naquele dia eu falei o seguinte, ou eu vou ser rico ou eu vou morrer tentando, nem que seja até o último dia da minha vida. naquele dia eu decidi que não tinha como eu viver de condição que eu passaria a viver de decisão. Naquele dia eu literalmente criei um porquê que me guiaria por toda a minha vida ou durante grande parte da jornada. Talvez você tenha parado no meio do caminho estudando para o concurso da PRF, estudando para o concurso da Polícia Civil, estudando para a UAB, estudando para cartório, estudando para delegado, defensor, promotor, procurador, juiz, para alguma carreira administrativa, para tribunais. E eu sei porquê que você tem parado. Você tem parado não é porque você é preguiçoso. Ei, acredite, não existem pessoas preguiçosas. O que existe, ó, ó, se liga, o que existe são pessoas que pensam que sonham pequeno demais. O que existe são pessoas que pensam que sonham pequeno demais. E quando seus sonhos são pequenos, quando seus motivos são fracos, a sua força de ação é muito pequena. Sério. Hoje, eu vou convocar cada um de vocês para pegar uma cartolina e colocar na parede do quarto, estabelecendo quais são os pelo menos dez motivos pelos quais você vai passar no concurso dos seus sonhos. Se você estiver fazendo simplesmente porque você quer estabilidade, pode ser que você pare. Se você estiver fazendo simplesmente porque você quer comprar um carro do ano, pode ser que você pare. Se você estiver fazendo um concurso simplesmente porque você quer fazer uma viagem para os Estados Unidos, pode ser que você pare. agora, se você estiver fazendo porque você quer mudar a vida da sua família, se você quiser passar na PRF, na Polícia Civil, na Polícia Militar, se você quiser passar no Corpo de Bombeiros, se você quiser passar no Cartório, na UAB, se você quiser virar delegado, defensor, procurador, promotor, juiz, porque você quer mudar a sua vida, cara, eu vou te falar uma coisa, você vai se tornar uma pessoa absolutamente imparável. se você estiver fazendo pela sua mãe porque você quer dar um plano de saúde violento para ela, pode ter certeza você vai se tornar imparável. Se você estiver fazendo porque as pessoas disseram que você não tinha condições de passar e você quer mostrar para você mesmo, não necessariamente para essas pessoas, pode ter certeza você não vai parar. Engraçado que muitas pessoas quando escutam algum anúncio nosso na internet, vão lá embaixo e falam assim, cara, deixa de ser mentiroso, essa conversa que você passou 17 vezes, para, você está de sacanagem comigo que passou em 14 vezes em 14 estados, para quê? Se o concurso de cartório é o melhor concurso do Brasil, por que você passou 14 vezes em 14 estados? Eu vou te falar por quê, eu vou te falar por quê, porque teve um dia quando eu cogitei fazer o concurso de cartório, alguns professores que estavam pertinho dentro de uma sala, eles falaram assim, eu escutei eles falando que ia sair um concurso de cartório, e aí um deles, quando eu perguntei, falou assim, ô, peraí que isso aqui não é papo para você, isso aqui é só para professor classe A, isso aqui não serve para professor classe B, naquele dia eu decidi que eu passaria 20 vezes no concurso de cartório e não apenas uma vez, de lá para cá, meu amigo, já foram 14 vezes aprovado em 14 estados na prova objetiva desse concurso, hoje eu sou tabelião e registrador e pode ter certeza que aquelas palavras serviram para mim como ânimo, não só o nascimento, não só aquela dificuldade que eu passei, ó, não só aquela dificuldade que eu passei com meu filho no hospital, mas também isso que eu escutei daquele professor naquele dia, engraçado que primeiro eles riem de você, depois eles vão te pedir conselhos, acredite, hoje você pode estar passando por um momento parecido com o meu, amanhã você vai contar a sua história, inclusive ser entrevistado por mim algum dia como eu faço no meu Instagram, aliás, quem ainda não me segue no Instagram é paulomachado.oficial, vou repetir, paulomachado.oficial, me segue lá, todos os dias tem live 5h57 da manhã, já são mais de 200 lives pela manhã, amanhã terá de novo, então assim, deixa eu falar uma coisa, por quê? Você tem que anotar por quê que você vai passar, se ligou? por quê? Inclusive, eu quero que você elenque aqui embaixo para mim, vai, já joga para fora, que eu tenho certeza que tem muito desejo reprimido aí, tá? Tem muito desejo reprimido aí, tá? Muito desejo reprimido, joga para fora, aproveita para você desabafar um pouco, um dia eu dormi no chão de um apartamento de 20 metros quadrados, 20 metros quadrados, 20 metros quadrados, 20 a 26 metros quadrados, e naquele dia, tinha energia cortada, tinha água cortada, energia cortada, água cortada, dormindo no chão com a minha esposa, eu era naquele momento, o rei do SPC, o rei do Serasa, mas é o seguinte, eu tinha aqui na minha cabeça, o motivo pelo qual eu não iria desistir, e foi isso que me trouxe até aqui, mas sabe por quê, querida, que eu conto essa história aqui no início? Por um motivo simples, porque no final das contas, o mais importante é isso, o passo 2, 3, 4 e 5, é só estratégia para você passar, mas sabe o que acontece? Se você não tiver um motivo suficiente para você ir até o final, sabe o que vai fazer? sabe o que vai acontecer com você? Você vai parar no meio do caminho, essas técnicas de estudo que vocês conhecem por aí, eu ensino absolutamente todas elas, todas elas, só que as pessoas param no meio do caminho, inclusive você deve ter parado, senão você nem estaria aqui aprendendo, mas se você prestar atenção, se você prestar atenção no que eu estou te falando, você vai aprender e ir até o final, se ligou? se você ir até o final, se ligou? Segundo passo, anota para mim aí, óbvia, segundo passo óbvio, anota aí, segundo passo óbvio, anota aí, se liga, anota, você vai ficar chocado com a relevância dessa informação, leia o edital, como assim pau, leia o edital, amigão, vai anotando caladinho, vai anotando caladinho, leia o edital, acredite, meu filho, 90% das pessoas nesse país, não leem a porra do edital, acredite, as pessoas não leem o edital, não leem, senhores, na preparação para concurso de cartório, os meus alunos são juízes federais, juízes estaduais, promotores, procuradores, delegados, o concurso no qual vocês querem passar, os caras são meus alunos, os caras já passaram 20 vezes, 25 vezes, e eu preciso lembrar que esses caras precisam ler o edital, é impressionante, Paulo, mas é só ler o edital? Não, óbvio que não, o segundo passo é leia o edital e divida por matéria, 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 anota aí, vamos desenvolvendo, cada passo de ouro aqui, leia o edital e divida por matéria, primeiro passo é o seu motivo, segundo passo é leia o edital e divida por matéria, leia o edital e divida por matéria, leram aí? leia o edital e divida por matéria, como assim, Paulo? querido, deixa eu te falar uma coisa, é... sabe o que acontece? As pessoas, elas leiam o edital daquela forma bagunçada, daquela forma maluca, daquela forma doida que as bancas apresentam e elas ficam literalmente perdidas, o que você vai fazer? Uma coisa simples, você vai pegar o edital a partir de hoje, o edital do teu concurso e você vai literalmente dividir esse edital, você vai literalmente dividir esse edital por matéria, então você vai colocar aqui, constitucional, aqui você coloca administrativo, aqui você coloca tributário, aqui você coloca civil, processo civil, empresarial, penal, processo penal, notarial, registral, sei lá, português, informático, raciocínio lógico, legal. por que você vai fazer isso? Porque depois de você ler o edital e dividir por matéria, aí vem o terceiro passo, poderosíssimo, terceiro passo, poderosíssimo para você ter clareza, anota para mim, é passo a passo, anota para mim o terceiro e poderoso passo, divida a matéria por assunto, divida a matéria por assunto, você vai ver onde isso vai acabar, você vai ver por que que pessoas que estão começando, assim como juízes federais, adotam essa estratégia que nós implementamos dentro de um dos nossos cursos que é o máquina da primeira fase e os caras ficam loucos, então vai, primeiro passo é o seu motivo, segundo passo, leia o edital e divida por matéria, terceiro passo, qual o terceiro passo, senhores, deixa eu ver se vocês pegaram, divida cada matéria por assunto, divida cada matéria por assunto, divida cada matéria por assunto, esse é o terceiro passo, divida cada matéria por assunto, alguém que já pegou tudo para ajudar a galera que está mais atrasada, vai listando por aqui, divida cada matéria por assunto, você ligado, divida cada matéria por assunto, legal, vai começar a ficar legal, como assim, Paulo, não basta você ler o edital, não basta você dividir por matéria, você também tem que dividir por assunto, olha isso, não basta você ler o edital e não basta você dividir por matéria, você também vai ter que dividir cada matéria por assunto, é isso mesmo, Paulo? como assim? Direito Constitucional, por exemplo, tem lá, Teoria da Constituição, Princípios Fundamentais, título 1 da Constituição, Princípios Fundamentais, título 2, Direitos e Garantias Fundamentais, título 3, Organização do Estado, título 4, Organização dos Poderes, título 5, da Tributação e do Orçamento, título 6, da Ordem Econômica e Financeira, você ligou? Então, cara, você literalmente vai dividindo cada uma dessas matérias por assunto, se ligou? Quando você fizer isso, você vai perceber que a coisa vai começando a ficar clara na sua cabeça, vai começando a ficar clara na sua cabeça, porque para quem não tem um caminho, para quem não tem, na verdade, um destino, não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então, primeira coisa, tem um motivo, na verdade, pelo menos uns 10 motivos. Segunda coisa, leia o edital e separe por matéria. Terceira coisa, separe cada matéria por assunto. Inclusive, vou mandar para vocês, vocês gostariam de receber um edital de concurso para cartório ou de outra carreira verticalizado, da forma como eu estou ensinando para vocês, vocês gostariam de receber lá no Telegram ou no grupo de WhatsApp que vocês estão, vocês gostariam? Se vocês estiverem muito empolgados, eu acho que eu vou liberar para vocês, tá? Mete a mão no botão de curtir aí, quem gostaria, vai. Mete a mão no botão de curtir, quem gostaria, vai. Eu sei que vocês gostam dessas coisas mastigadas, né? Eu sei que vocês gostam dessas coisas mastigadas, né? Mas eu vou mandar um, eu vou mandar um, para vocês terem como exemplo. E aí, no passo 4, e aí no passo 4, o que vocês vão fazer? E aí no passo 4, o que vocês vão fazer? Quem quer isso mesmo, mete a mão no botão de curtir e compartilha essa live no seu grupo da faculdade, vai. Compartilha essa live no seu grupo da família. Boa. Cadê, gente? Sobe esse curtir aí, vai. Sobe esse curtir. Sobe esse curtir. Olha no lance. Sobe esse curtir aí. Ó. O negócio é o seguinte, pessoal. No quarto passo, boa. No quarto passo, você vai atacar, você vai atacar cada um dos assuntos através de questões. você vai atacar cada um dos assuntos através de questões. E aqui eu vou te explicar uma parada que você não vai aprender em outro lugar da internet. Porque eu acredito em algumas coisas que outras pessoas não acreditam, tá? Vai parecer muito simples, mas presta atenção na explicação disso aqui para você entender a lógica por trás. Você vai entender por que que o curso que nós criamos para a primeira fase de cartório, ele se tornou o número um no Brasil em aprovação nos últimos três anos. Olha só. E fique tranquilo porque tem para as carreiras policiais também. Se liga. Como é que você vai atacar as matérias por questões? Como? Você vai ficar meio doido comigo durante essa semana porque eu vou te ensinar a estudar através de questões mesmo que você não tenha lido a matéria de regra com pouquíssimas exceções. Como assim, Paulo? Como eu vou atacar as matérias através de questões? Paulo! Como eu vou estudar arquivologia? Olha só. É... Como eu vou estudar arquivologia sem ter visto a teoria? Pois é. Você vai estudar isso? de uma forma linda que é literalmente através de questões comentadas por professores que estão partindo da premissa que você não estudou a teoria. Como assim, Paulo? Se você estiver assistindo, resolvendo questões comigo dentro da nossa preparação para a primeira fase que se chama máquina da primeira fase que tem para carreiras policiais, carreiras administrativas, tribunais, cartório, UAB, delegado, defensor, promotor, procurador. Se você estiver estudando, tem para essas áreas aí que vocês me perguntaram, tá? o que que acontece? Eu e o nosso time vamos partir do pressuposto, vamos partir do pressuposto que você não estudou a matéria. Você está lá estudando com a gente direito constitucional, eu vou partir do pressuposto que você não leu a matéria. então mesmo que você não tenha estudado direito constitucional, você vai conseguir entender o que você precisa para você fazer a sua prova. Paulo, você está dizendo para mim que eu não vou estudar teoria, que eu não vou estudar resumo? Não, não é isso que eu estou dizendo, mas eu vou te garantir aqui que 50 a 70% do tempo desde o início você vai gastar com essa estratégia. 50 a 70% do tempo você vai gastar com essa estratégia. 50 a 70% do tempo você vai gastar com essa estratégia. É isso que faz os nossos alunos matarem um edital de concurso placatório em dois meses, alguns já mataram em 30 dias, 45 dias, enquanto outros passam às vezes dois anos, e não conseguem passar pelo edital. É óbvio que quando você mata o edital através de resolução de questões, você não fecha todos os assuntos possíveis de serem cobrados. Porém, você literalmente aumenta em 3, 4, 5, 7 vezes as chances de você aumentar a sua pontuação de forma absurda em relação àqueles que não estudam assim. O Rico Camargo está fazendo uma pergunta, Paulo, mas funciona? São 3 anos liderando a preparação para concurso de cartório, e eu estou falando cartório como referência, porque há mais de 16 anos eu estou em sala de aula, preparando para todas as carreiras e testando isso na prática. É impressionante, pessoal, uma coisa, e os seus pais, e os seus pais, e os seus pais que passaram em concurso vão confirmar o que eu estou te falando, porque não foi eu que inventei isso, eu só acredito mais do que as outras pessoas, mas não foi eu que inventei isso, vários pais de vocês, depois de estudar muito, eles entenderam que a melhor estratégia para você passar em concurso é através da resolução de questões, só que, tem um detalhe, só que tem um detalhe, só que tem um detalhe, quando você estuda através de questões de forma desorganizada, desestruturada, isso pode ser pior do que você ficar lá na teoria, pode ser pior do que você ficar lá na teoria, só que, eu tenho um passo a passo de como fazer, independentemente de você comprar algum curso aqui ou não, eu vou te ensinando durante toda essa semana como fazer, por exemplo, se você quiser fazer isso pelo menos com 10 a 15% da eficiência que tem nos nossos cursos, você pode fazer isso, por exemplo, através de livros, de questões, isso é tipo um fusquinha perto do nosso curso que prepara para a primeira fase que é o máquina, é um fusquinha, mas já é alguma coisa, já é alguma coisa, por que que é um fusquinha? Porque o cara que responde uma questão dentro de um livro, primeira coisa, ele não está partindo do pressuposto que você não estudou, ele está partindo do pressuposto que você estudou, já dentro da nossa preparação a gente parte do pressuposto que você não estudou aquela matéria, e partindo desse pressuposto, eu uso uma fórmula que eu mesmo criei, que é a QM3LJS, que o Rafael Fernandes, que já é nosso aluno, está falando aí, como assim, Paulo? E eu vou ensinar para vocês aqui, um negócio muito louco, quando você estudar através de questões, é extremamente interessante que você use essa fórmula que eu criei, que é a QM3LJS, você não vai atacar o conteúdo do edital simplesmente por questões, isso aí você nem precisaria de mim para ensinar, agora, deixa eu falar uma parada para você, quando você utiliza o QM3LJS, aí o jogo muda de figura, o jogo muda de figura, o que é isso? Q significa questões, M3 significa macetes, memorização, mapa mental, macetes, memorização, mapa mental, macetes, memorização, mapa mental, L significa lei, J significa jurisprudência, e o S significa sinopses, então, presta atenção, quando você estuda comigo, ou quando você estuda com algum professor do CPM, a gente parte do pressuposto que você não conhece a matéria, e aí, o que acontece? A gente usa QM3LJS, fórmula exclusiva do CPM, sempre que dá, a gente encaixa macetes, mapas mentais, memorização, leitura de lei quando é necessário, análise de alguma jurisprudência, que são as decisões repetidas dos tribunais, e a gente faz meio que uma sinopse, uma explicação rápida da matéria, é isso que diferencia, é isso que permite você, literalmente, direto para as questões, pelo menos 50 a 70% do tempo, eu não estou dizendo que vai estudar só através de questões, eu não estudo só através de questões, a minha principal estratégia de estudo é questões, mas não é a única, eu estou dizendo 50 a 70% do tempo, você vai estudar através de questões, se você está começando, eu já vou recomendar 50% do tempo, agora, se você, depois de um determinado tempo, aí você já vai usar 70% do seu tempo, e cara, você, literalmente, vai virar um monstro, você vai virar um monstro, eu não sei se você sabe, mas o Rodrigo Antunes, deu um depoimento, está lá no meu Instagram, é só você conferir, paulomachado.oficial, ele foi primeiro lugar, no último, foi primeiro lugar no concurso panalista do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e depois de ser o primeiro lugar no concurso panalista do TJ do Paraná, ele virou nosso aluno, para estudar para concurso de cartório, e aí, ele falou assim, paul, a minha estratégia que eu utilizei para passar em primeiro lugar para analista do TJ do Paraná, é inferior a essa estratégia que eu aprendi com você, e foi através dela que eu passei na prova objetiva do concurso de cartório do Paraná, e vou passar em várias outras, o Diogo, que é juiz federal, no Mato Grosso do Sul, ele que já tinha passado em delegado da Polícia Federal, ele que já tinha sido primeiro lugar no concurso para advogado da Caixa, ele falou assim, está lá no meu Instagram também para você ver com vídeo, não é só detalhezinho não, ele falou assim, Paulo, eu vou te falar uma coisa com seriedade, eu vou te falar para você uma coisa com seriedade, quando eu comecei a estudar, como eu já tinha passado para juiz federal, como eu já tinha passado para delegado, eu não quis utilizar essa estratégia, mas depois eu vi seus alunos em 23 anos, os caras terminando o curso de direito, batendo de frente comigo nas notas, então eu tive que me render, está lá, só você conferir, porque gente, parece pequenos, parecem pequenos detalhes, mas fazem uma diferença absurda, QM3LJS, questões, mapas mentais, memorização, macetes, lei, jurisprudência, sinopses, então, o que acontece? Deixa eu falar uma coisa para você aqui, a partir de hoje, você já vai memorizar essa técnica e QM3LJS, por que que eu estou dando isso claramente para vocês? Porque assim, independentemente de você entrar em algum curso nosso, quando a gente oferecer, que eu não vou te oferecer nada hoje, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo, não tem pitch de vendas aqui, fica tranquilo com isso, porque assim, mesmo que você não entre em um curso, cara, eu já estou te dando luz para você fazer, eu estou dedicando tempo aqui para dar um direcionamento para você, um dia desse, eu fui sair para correr, e aí, eu queria chegar em determinado endereço, e era a primeira vez que eu estava indo nesse endereço, correndo, gente, eu demorei o dobro do tempo para chegar, sério, saí aqui pelo portão, e aí, eu peguei um determinado endereço, e eu saí correndo, eu corro 5km todos os dias, talvez vocês não saibam, mas, eu sou o dono do recorde mundial de constância em corrida, são 737 dias seguidos, correndo pelo menos 5km, e aí, o que acontece, eu falei, eu vou dar uma corrida, e aí, eu peguei o endereço, falei, vou lá, saí do portal, e pá, pá, fui correr, gente, eu dei, eu fiquei andando em círculos, e demorei o dobro do tempo, para poder chegar lá, e aí, naquele dia, caiu uma ficha para mim, falei, cara, assim são os alunos que não tem direcionamento, é tão simples, depois que você está 16 anos envolvido em concurso, é tão simples, depois de você ter reprovado mais de 10 vezes, e passado 17 vezes, é tão mais simples, quando você já é tabelião, você já é registrador, é tão simples, é tão mais simples, quando você, já convive, com juízes, com promotores, com delegados, com tabeliões, com registradores, com os presidentes desses concursos, é tão simples, então deixa eu compartilhar isso com a galera, então assim, eu olho para vocês que estão começando, ou que estão há muito tempo e ainda não conseguiram passar, e eu me vejo, como naquele dia que eu saí, para ir a primeira vez, sem orientação, sem mentor, ei, eu estou aqui, para ser o seu mentor, mesmo que você não pague um único centavo, só que eu quero que você aplique o que eu estou te falando a partir de agora, sério, essa semana aqui, não é mais uma daquelas semanas de marketing digital, onde o cara te entrega, sabe, uma miserinha de conteúdo, para lá no final, ele oferecer um curso para você, CPM não é ONG, é óbvio que a gente oferece o curso no final, mas eu já quero deixar claro, inclusive, se você não quiser, você nem aparece no dia da venda, se ligou no movimento, se quiser, você nem aparece, porque eu quero você de coração aberto, eu quero você ir aplicando, eu quero você ter resultados ainda essa semana, se vocês me disserem que vocês estão dispostos a inclusive testar o que eu estou falando, se vocês disserem que vocês estão dispostos mesmo, eu estou afim inclusive de liberar 10 horas de resolução de questões, se vocês forem assistir essa semana ainda, estou disposto a liberar 10 horas de resolução de questões comigo, que eu fiz na revisão de véspera para um concurso que teve em Santa Catarina, se ligou? Se você estiver disposto, não aquele cara que vai pegar com uma porra de mais um conteúdo que você não vai assistir, não é para você pegar e encher o teu HD, que encher, ó, encher HD, não faz passar em concurso, encher HD não faz passar em concurso, senhores, sério mesmo, o que eu estou querendo aqui é levantar a maior, ó, o meu objetivo no início do ano era levantar a maior geração de famílias aprovadas em concurso de cartório nos próximos 3 a 5 anos, e eu continuo com esse objetivo, agora é o seguinte, o meu objetivo agora é levantar uma geração de famílias aprovadas em concurso público não é mais só em cartório, é na UAB, é em delegado, é em defensor, é em promotor, é em procurador, é em juiz, se ligou a carreira nos policiais, tribunais, só que para isso, você vai ter que colocar, como diz Elon Musk, sangue, como diz Elon Musk, você vai ter que colocar suor, como diz Elon Musk, você vai ter que colocar lágrima, como diz Elon Musk, você vai ter que dar o seu melhor, e se vocês estiverem dispostos a dar o melhor, eu vou começar a liberar uma série de conteúdos para vocês durante essa semana, PDFs, provas, só que eu quero que você faça, não é para você encher essa porra desse HD de conteúdo de novo, não, é para você assistir, para você literalmente começar a dar os primeiros passos rumo a sua aprovação, se ligou no movimento, quem está comigo, mete a mão no botão do curtir aí, estou gostando de ver essa determinação de vocês, um dia eu fui o improvável, uma pessoa que disseram que não iria passar, e talvez hoje seja você, mas nós estamos aqui para dar a mão juntos, e irmos até o final, porque o final, meu amigo, o final é top para aqueles que persistem, o final é top, então assim, senhores, cara, estou gostando de ver essa determinação de vocês aí, estou gostando de ver, acho que eu vou liberar esse negócio para vocês, 10 horas de conteúdo, 10 horas de conteúdo, top, eu dando aula de constitucional, administrativo, tributário, civil, processo, o negócio é bruto, o negócio é bruto, vou colocar lá no meu Telegram, no meu Instagram, o link, tá, inclusive vou repetir que amanhã 5.57 tem live, para você que está disposto a aprender sobre hábitos, tá, senhores, agora anota para mim o quinto passo, e eu vou te mostrando com detalhes durante essa semana como se aplica cada uma dessas coisas, olha só, o quinto passo, o quinto passo é o seguinte, é, só que antes desse quinto passo, passo, deixa eu falar uma coisa aqui, a Lídia falou assim, achei que era no WhatsApp, eu vou colocar no meu, é, Instagram, que aí vocês já aproveitam lá e sigam, e já, você já me segue, já ativa as notificações, quero viver uma virada na minha vida, professor Paulo Machado, é isso, quem quer um ano de 2020, barra 2021, violento, Paulo, gostei da sua cobrança e segurança que passa, gratidão, tamo junto, Sander, eu não estou aqui para brincar, sério, eu não estou aqui, literalmente, para, sabe, ser mais um guruzinho de internet, não, não senhores, eu sei o que muitas vezes você passa, eu sei, porque que muitas vezes você para, e quando a gente vem aqui, com determinação, e traz os motivos verdadeiros, vocês não querem passar, ei, vocês não querem passar, simplesmente, porque, quer ver o nome no edital, vocês acham que é por isso, mas não é, vocês querem passar, porque vocês querem mudar de vida, vocês querem passar, porque vocês não aguentam muitas vezes, ser humilhados, lá no trabalho que vocês estão, vocês querem passar, porque vocês querem progredir, porque vocês querem uma vida diferente, e se vocês querem uma vida diferente, está aqui alguém, que já fez mais de 800 lives esse ano, para ajudar, a levantar, maior geração de aprovados, de todos os tempos, o quarto passo, é, ataque as matérias, através, ataque as matérias, através de, QM3LJS, ataque as matérias, através de, QM3LJS, esse é o quarto passo, anota aí, ataca as matérias, através de, QM3LJS, de novo, QM3LJS, o que que é isso? Questões, M3, macetes, memorização, mapas mentais, L de lei, J de jurisprudência, S de sinopse, para quem vai, entrar para o Máquina, você nem precisa se preocupar, porque o Máquina, já tem tudo isso, comigo, e com, outros professores, ó, legal, só que tem um detalhe, vocês vão perguntar assim, para mim, Paulo, quantas questões, eu devo fazer por dia, anota aí para mim, mínimo de questões, para você passar, no concurso, dos seus sonhos, Mari, mínimo de questões, para você passar, no concurso, dos seus sonhos, cara, assim como você, bebe água, assim como você, vai ao banheiro, fazer necessidade, eu quero que você entenda, que você precisa fazer, pelo menos, 100 questões, de VOF, por dia, 100 questões, de VOF, por dia, ou pelo menos, 25, ou pelo menos, é, ou pelo menos, 30 questões, de múltipla escolha, anota aí, cara, isso é o mínimo, aceitável, isso é o mínimo, aceitável, não me venha dizer, que você não tem sorte, não me venha dizer, que as coisas, não acontecem para você, se você, não faz, pelo menos, 100 questões, de VOF, por dia, não interessa, se você está, com dor de barriga, não interessa, se você saiu, não interessa, se você tem que transar, hoje, ou não tem que transar, você vai fazer, 100 questões, de VOF, todos os dias, ou pelo menos, 30 questões, de múltipla escolha, ou pelo menos, 30 questões, de múltipla escolha, e aí, achei, meu amigo, o puente, é forte, ó, tem, um combo, desses cursos aqui, nossa, que, ó o nome, que leva, família da aprovação, nós temos até pulseira, isso aqui, é uma das tribos, da aprovação, mais poderosa, do Brasil, meu amigo, ia vir, uma espécie, de paizão, por lá, deixa eu falar, uma coisa, para você aqui, a chapa esquenta, dentro, deixa eu falar, uma coisa, para você, não interessa, se você é juiz federal, eu tenho vários alunos, juízes federais, não interessa, se você é juiz estadual, se você é promotor, se você é procurador, se você, cara, não interessa, o puente canta, porque, sabe o que acontece, muitas vezes, o que vocês precisam, é de pressão, o que vocês precisam, é de empurrão, e deixa eu falar, uma coisa, para vocês, que estão, como que dentro, de um caixão, vocês que estão, praticamente, curvados, diante de todas, as dificuldades, está na hora, de você se levantar, está na hora, de você se revoltar, com essa situação, atual, e mostrar, para que, você veio, e mostrar, porque, que você, realmente, vai dar certo, e tem um detalhe, só que tem um detalhe, que se prepara, porque aqui, não tem moleza, aqui não tem conversa, fiada, Ruazão, é o seguinte, VOF, é a questão, de verdadeiro, ou falso, ou então, questão de certo, ou errado, existem questões, por exemplo, do CESP, que são, de certo ou errado, ou então, verdadeiro ou falso, e existem questões, que são de ABCD, que é a famosa, múltipla escolha, questão de múltipla escolha, demora mais, para você terminar, demora mais, para você terminar, então, mínimo de 30 questões, questões de VOF, são mais rápidas, então, questões de VOF, você vai fazendo, no mínimo 100, questões de múltipla escolha, no mínimo 30, você ligou? Ei, no seu curso, você disponibiliza, 100 questões diárias, muito mais do que isso, para quem vai fazer, os nossos cursos, nem precisa se preocupar, de separar a questão, de fazer o QM3LJS, isso já tem tudo lá, podem ficar tranquilos, é que eu gosto, de ensinar também, gratuito, para quem eventualmente, falar que não tem condições, ok? Para você, que já tem família, da aprovação, deixa eu ensinar, uma coisa para você aqui, você vai seguir, o Máquina, da forma como ele está lá, você que ainda não conhece, os nossos cursos, fecha os ouvidos agora, mas assim, eu vou ensinar para o colega, aqui rapidinho, você vai fazer o Máquina, na ordem que ele está lá, porque ele já tem lá, o dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, já tem tudo, como você fazer, do Fórmula da Segunda Fase, que é o nosso curso, para a prova escrita, você vai responder, uma questão discursiva por dia, porque lá você tem, peça prática, dissertação, e questão discursiva, você vai responder, uma questão discursiva por dia, na verdade, você vai assistir, eu respondendo, e prova oral, você vai responder, três questões, você vai assistir, uma argüição por dia, que dura geralmente, dez minutos, é assim que você estuda, para as três fases, quando você, está perto de fazer, uma primeira fase, você ligou? agora, anota para mim, o quinto passo, anota para mim, o quinto passo aí, anota para mim, o quinto passo, uma prova por semana, uma prova por semana, anota aí, uma prova por semana, uma prova por semana, uma prova por semana, anota aí, uma prova por semana, Quinto passo, gente Anota pra mim aí É uma prova por semana Só que presta atenção como é que você vai fazer isso Uma prova por semana Ó É Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui Gente Essa é uma coisa Que antigamente Eu não fazia, tá? E eu vou te falar uma coisa Faz muita diferença Cara, faz muita diferença Você fazer Literalmente faz muita diferença Você fazer uma prova por semana Mas assim De regra De regra Você vai fazer Ó De regra Você vai fazer No domingo De oito Às treze De oito às treze De regra De regra Cara Você vai fazer de oito às treze Sério De regra Por que isso Que você vai fazer? Porque é treinar De acordo com o campo de batalha Tem gente que faz É Questão, 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 questão Mas o cara não faz prova E se você não faz prova Você fica literalmente Destreinado E aí Eu tô te ensinando uma coisa Que eu demorei a aprender Mas que vai fazer Muita diferença Na sua vida Gente, sério Anota esse quinto Passo de ouro Porque isso vai mudar O teu jogo Vocês não têm ideia Gente, vocês têm ideia Da quantidade de questões Que se repetem? Acho que vocês não têm ideia Da quantidade De questões Que se repetem De um concurso pra outro Ó Na primeira fase Do concurso Pacatório de Rondônia No último que teve Eu fui um dos dez primeiros colocados Inclusive no final do concurso Eu fiquei em oitava Fui top ten E o que acontece? Gente Das cem questões Eu acertei Cerca de oitenta e seis Acho que foram Oitenta e seis pontos Ou oitenta e cinco Só que desses oitenta e cinco Oitenta e seis pontos Cerca de sessenta questões Eu já tinha visto É impressionante Como as questões São iguais Ou parecidíssimas Então é por isso Que você precisa É por isso Que você precisa Ficar absolutamente Presente É por isso Que você precisa Ficar absolutamente Presente Para questões anteriores Gente Aquilo que seu pai falou Continua valendo Ips literis É impressionante Lógico que tem Algumas excepcionalidades Por exemplo Eu estou aprovado Estou esperando a prova oral Do concurso pacatório Do estado do Rio de Janeiro Estou aprovado lá Aliás Essa primeira fase Foi uma das mais difíceis Dos últimos tempos Passei lá Arrochado Mas passei O que acontece? Essa prova Foi uma tipicidade Vieram questões Muito novas Que geralmente Não eram repetição De outras Mas assim Tirando essas Excepcionalidades Geralmente as questões São muitíssimo Parecidas São muitíssimo Parecidas Então quando você Faz essa sequência Que eu te falei Primeiro Estabelece o seu motivo Segundo Olha o colega Falou ali O AB é assim mesmo Que eles estão Com enunciados Diferentes Nossa A quantidade de pessoas Que já passou no AB Depois de passar A aplicar Essas estratégias Que eu estou ensinando aqui Cara É surreal A Deliana está perguntando Professor Você pode explicar O quarto passo Eu posso O quarto passo É atacar Os assuntos Das matérias Através de questões Atacar Os assuntos Das matérias Através de questões Atacar Os assuntos Das matérias Através de questões Estou passando Um recado aqui Para a equipe Para poder Ajudar vocês Ó Então senhor Deixa eu falar uma coisa Para você aqui Gente É impressionante A quantidade De questões Que Fica sendo repetida Pelas bancas É uma coisa Muito louca É uma coisa Doida Maluca Mesmo você aí Que está estudando Para a PRF Você gostaria de saber Como funciona A remuneração Para cartório Esse nome nem é correto A remuneração Porque na verdade Nós recebemos lucros Do que o cartório dá Pensa assim Se o meu cartório Deu 100 mil reais Esse mês Eu vou pagar tributo Eu pago imposto de renda 27,5% Só que não é só isso Eu vou contribuir Para o estado Existe uma taxa Chamada taxa De fiscalização Além disso Além disso Eu tenho que pagar Os colaboradores Tenho que pagar papel É como uma empresa Você ligou? E aí o que sobrar É mil Só para você ter uma ideia Se um cartório Deu sei lá 100 mil reais No mês Vai ficar aí entre Vamos pensar assim Tá? Isso pode variar Pensa assim Entre 30 e 50% No bolso do titulado Cartório Você ligou? A família Máquina da aprovação Já serve para o AB também Mesmo com o intuito De fazer para cartório Com certeza Na verdade Família da aprovação Não serve só para cartório Cartório O AB Delegado Defensor Promotor Procurador Juiz Isso é uma carreira jurídica Mas tem também Para carreiras policiais Tribunais Você ligou? Tamo junto Lindões Tamo junto Até amanhã 5h57 No meu Instagram Já segue lá Tchau E vai que dá Uh Deixa eu sair daqui Se não sei Não sai Até amanhã 5h57 Quero ver se vocês aguentam Tamo junto E vai que dá Tchau Ô gente Quem topa tirar um print aí E me marcar no teu Instagram Deixa eu fazer uma pose aqui Aquela pose toda chique Tira um print aí E me marca no teu Instagram Paulo Machado Ponta Oficial Me marca no teu stories Vai Quem ainda está aqui Assim ó Aquela foto que eu tirei Que é famosa Printa A tela do seu celular E me marca no teu Instagram O meu arroba é Paulo Machado Ponto Oficial Beleza? Agora vai lá Tamo junto E vai que dá Tchau